Gente, passando no canal para mais uma receita do dia, tô vindo com mais uma receita, é multiplicação de sabão do mercado, né, a gente vai fazer um limpo alumínio com esse sabão. Aqui eu tenho uma barra de sabão glicerinado da IP, podendo ser o verdinho também de limão, viu, se vocês tiverem. Já tá aqui no banho-maria e o fogo já tá aceso, viu, gente, pra essa água aqui amornando. Não dá certo em panelas de alumínio não, viu, tem que ser em panelas cerâmicas, né, esmaltadas, inox ou antiaderente, pra dar certa receita. Aqui já ferveu, olha isso, é a nossa caldinha, né, que tem 200 ml de água e 200 gramas de açúcar. Ferveu, vou dar uma baixada aqui no banho-maria. Ferveu, vamos colocar aqui, porque vai entrar aqui o nosso vinagre, gente, aqui no final da receita com o álcool, viu. Não vai ser um limpo alumínio muito potente. Vamos aqui, ó. Mexer bem até dissolver. Eu vou dissolver ele totalmente aqui, já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, desligando o fogo. Dissolveu totalmente, olha esse aqui. Não ficou nem um gruminho. Agora, aqui eu tenho 75 ml de álcool, gente, de limão, podendo ser... Já deslocou o álcool de limão, o vinagre de álcool, né, colorido de limão. E o álcool. Esse que é o 70%. Então, no total, são 150 ml. 75 ml de cada. 75 ml de vinagre e 75 ml de álcool, tá bom? Agora, em banana no juiz, só o povo, gente. Vamos aqui. Colocar aqui aos pouquinhos, vai afinando. Muito grosso. Olha isso. Mais um pouco. É porque tem o vinagre de álcool e de limão. Eu tô usando, gente, o de limão, viu? Pra ajudar mais pra desengordurar as louças. Mas podendo ser qualquer um dos dois. O álcool 46% também dá certo aqui, viu? vou colocar tudo aqui pra afinar logo. Vamos mexer bem. Deixa eu tirar aqui as rebarbinhas aqui da concha, ó. Pra ir tudo aqui pra dentro. Vamos lá. 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 Ele tá bem grosso, eu vou colocar aqui, gente, mais uns 100ml de álcool aqui. Só um minutinho que eu vou tá pegando. Voltando aqui, olha isso. Pronto. Só pra dar mais uma afinada, que ficou muito grosso. Dá uma mexida boa. E essa espuma que a gente pode aquietar ela com borrifador. Vou preparar pra gente colocar nas forminhas, só um minutinho. Já preparei as forminhas pra gente colocar, o borrifador já tá aqui pra gente borrifar na espuminha. Gente, voltando aqui as forminhas, vamos colocar. Isso. Como aqui é a metade da receita, a gente vai dar três barrinhas de 250 gramas cada. Vamos completar pra ficar iguais. Aqui. Agora aqui, ó, o borrifadorzinho, abaixar essa espuma. Vou brincar aqui com três cores, gente, do site MVM, viu? Os corantes apropriados pra sabões. Toda linha no ramo da saboaria. Uma, duas, aqui. Verde. Vamos aqui. Um, duas. Esse aqui deu um grumão, viu, gente? Não tem problema. Vamos aqui. Pronto. Pronto. Agora é só deixar endurecer, tá bom? Assim que endurecer, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui com o nosso sabão após 24 horas. Endurece, gente, em três horas, mas eu prefiro voltar com 24 horas. Olha esse aqui. É só a gente tirar o arzinho da forminha. Ó. Que lindo. Vamos aqui. Vamos aqui. Perfeito, né? Sabendo, né, que desenformou, tem que deixar por dois dias pra ficar sequinho, pra plastificar, viu? Terceira. Olha que lindo. Vou preparar aqui pra gente fazer o teste, tá bom? Numa tampinha. Só um minutinho. Gente, voltando aqui pra gente fazer o testezinho aqui na tampinha. Olha aqui, tanto que a bichinha tá sem recuperação. Ó. Essa águinha aqui que é o nosso bombril. Pegar aqui. Olha esse aqui. Aqui é só deixar, gente, por dois dias sequinho, sequinho. Mas é dentro de casa, viu? Não vão querer colocar o sabão no sol, não. Um lugar seco e arejado, tá dentro de casa. Ó. Gente, socorro, um carro de som. Vou falar bem em cima aqui, porque eu vou falar pra vocês. Aqui é tenso, barulheira aqui no setor, viu? Carro de propaganda de loja, mas tem música. Por isso que eu falo pra vocês. Nossa, Vânia, deixa eles falarem. Não pode entrar no vídeo, não. O cantor tem direito a autorais sobre essas músicas aí, viu? Então, não pode, não. Olha isso. Gente, ó. Vai saindo pretinho, porque o vinagre ajuda a retirar essas manchas aqui, ó. Então, as pessoas que gostam, as abençoadas aí, que gostam de furar a panela, vão gostar de fazer essa receita. Olha isso. Porque a gente sempre tem que ter o nosso sabãozinho em barra, né, abençoados? Mesmo que tenha o detergente, a gente precisa do nosso sabãozinho ali também, né? Tem o lugar do detergente, de sabão em barra. Olha isso. Vou dar uma enxaguadinha aqui, falando bem alto, gente. Socorro. O que eu vou falar? Olha isso. Olha a recuperação, abençoados, é de imediato, né? As abençoadas aí que gostam de furar a panela, vão querer fazer, né? Perfeito, perfeito. Porque é, a gente usa o detergente pra lavar as louças, tudo, mas ela que chega nas panelas, nas tampas, tudo, a gente quer usar o nosso sabãozinho de barra aí, né, que é bem potentão. Então, perfeito. Olha isso aqui. Vou tá deixando o link dessa receita aqui pra vocês. Esse aqui é o novo Omo, gente, que são dois vídeos, viu? Como fazer a base na caixinha de leite e como dissolver. Mas eu já falo pra vocês que ficou uma das melhores receitas de sabão líquido, omo do canal de todos os tempos. Olha isso aqui. Mel purinho. E outra coisa, não entrou álcool, viu? Vocês vão se apaixonar. 500 ml rendeu 10 litros de sabão nesse porto. Dá pra rachar de ganhar dinheiro. Esse é o detergente também, grisserinato de vinagre. Olha isso aqui. Em duas etapas também. Na caixinha e depois como dissolver. Vou tá deixando os links tudo certinho aqui pra vocês. Ó. O tanto que tá grisserinado. Aqui o Omo, gente. Esse que eu mostrei aqui na garrafona. Olha o tanto que fica bonito. E essa cor, gente, já é usando os novos corantes do site MVM, que é em parceria com o canal, viu? A soda não abaixa essa cor aqui de forma alguma. Colocou, fica. Mesmo que passa um ano, dois anos, a cor tá do mesmo formato. Ele tá mostrando pra vocês. Vou tá deixando a receita também da melhor multiplicação de amaciantes. Não entrou sabonete. 500 ml rendeu 5 litros. Ó. Sonho. Vou tá deixando o link também desse amaciante France Cremoso, que tá aí no canal pra vocês. Perfeito. Desse sabão em pó clareador a frio. Ó. Sem foda. Dessa pedra sanitária e efervescente. Vocês vão ter que se apaixonar. E dessa outra pedra aqui, gente, que é o segredo daqueles banheiros de hotel perfumado aí. Fiquei perfumado 24 horas. Vai tá tudo aí na descrição. Esses rios de links aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Dá muito like na receita aí. Que ela cresça no canal. Siga o canal nas redes sociais, no Facebook, Bonia Aventura Leandro. No Instagram, Bonia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem tá entrando por lá, viu? Gente, ó meus cachorros aqui, acuando. Socorro! Fiquem com Deus!